Falta de estrutura, barracas improvisadas com plásticos, crianças e adolescentes fora da escola. Por dias, essa foi a realidade dos venezuelanos indígenas que chegaram à capital. O grupo tem aproximadamente 20 pessoas. Cerca de 14 são crianças e adolescentes. Eles chegaram aqui em Vitória no início de março. Primeiro, ficaram em uma ocupação no centro de Vitória. Mas há aproximadamente um mês, estão acampados aqui na região da Enseada do Suá. Desde que chegaram, a prefeitura passou a oferecer abrigos para o grupo. As nossas equipes de abordagem têm feito os encaminhamentos, têm convidado eles a estar num abrigo. É um grupo que tem muitas crianças, então isso é um ponto de atenção. Mas por muito tempo, a alternativa não atendeu aos venezuelanos. Nesta manhã, agentes da prefeitura de Vitória tentaram negociar com o grupo. Só no início da tarde, eles aceitaram ficar no abrigo de imigrantes de Vitória. A Brunela é professora da UFES e trabalha com refugiados. Ela explicou que o grupo faz parte de uma tribo indígena da Venezuela. Etnia superantiga, que existe aproximadamente 7 mil anos de isolamento. Então, eles falam uma língua específica, uma língua isolada. E estão no Brasil aproximadamente 4 anos. Em 2022, os venezuelanos estiveram em Vitória. Eles viveram em um abrigo em São Pedro por aproximadamente 4 meses. Devido aos alagamentos da época, migraram para Minas Gerais. A professora destacou a vulnerabilidade do grupo. São pessoas refugiadas que estão fugindo de uma situação grave, de grave violação de direitos humanos no país delas. E são pessoas indígenas, ou seja, elas não podem ser separadas, não podem ser obrigadas a entrar na escola imediatamente. Tem que ser feita uma adaptação, tem que ter um conhecimento das tradições. Nos abrigos, os venezuelanos terão oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Eles têm aptidão com o trato com a madeira, com o artesanato, buscar formas de sobrevivência para que eles possam estar autônomos no território. A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Estado informou que tem acompanhado os trabalhos e ações junto à Prefeitura de Vitória. E que colocou à disposição do município mais de 100 mil reais. A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Estado informou que tem tempo. A Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Estado informou que tem um espaço de controle de dar as evidências à prefeiturações. Tchau.